Será que é possível melhorar um clássico? Pegar um circuito que, de tão utilizado que foi, já está tatuado na memória afetiva de nós guitarristas? Aquele som que quando aparece em qualquer gravação, a gente imediatamente vai para um lugar de nostalgia e de saudade? E o pior de tudo, alguns desses clássicos são circuitos muito simples, com pouquíssimos sons, pouquíssimas opções. Como é que você mexe com algo que já tem o som pronto? Será que é possível meter o dedo ali, nesse ambiente tão imaculado, e ainda assim não cometer um grande pecado? Eu acredito que sim, é possível. E sabe quem mais acredita? O Guilherme da Colateral FX. Por isso que ele pegou o circuito do CE2, modificou ele e lançou o Demoselle Chorus. Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal. Aqui é Andy Ferreira, e esse é mais um Demo e Review para vocês, dessa vez do Demoselle Chorus, da Colateral FX. Um chorus 100% analógico, baseado no clássico CE2 da Boss, com muitas melhorias que eu tenho certeza que você vai curtir. E já já, a gente vai falar mais sobre ele e mergulhar nos exemplos de áudio. Mas antes, você já sabe, né? Deixa o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não fica de fora de absolutamente nada que eu tenho planejado para o canal. E vai por mim, você não quer ficar de fora de nada. O Demoselle pega o circuito do CE2 da Boss, um clássico, e simplesmente eleva ele um pouquinho. Sabe aquele pouquinho que falta para chegar na perfeição? Pois é, foi só aquele para tornar o pedal mais completo e mais elegante. A principal coisa para mim aqui, além dele ter os knobs de velocidade e profundidade que o CE2 já tem, o Guilherme adicionou um knob de mix para te permitir deixar o efeito mais sutil, mais intenso, ou até mesmo chegar a ponto de ele se tornar um vibrato. Dessa forma, você tem dois efeitos em um, porque um vibrato e coro são basicamente a mesma coisa. O que muda é a quantidade do seu sinal não afetado. Além disso, o Guilherme adicionou um LED que pulsa na velocidade que você selecionou para o pedal. Esse LED nunca desliga. Perfeito para você achar a velocidade que você quer do Corus num palco escuro ou em algum lugar onde você não está conseguindo ver com clareza. True Bypass e os jacks na parte superior. Entrada e saída tudo mono e alimentação apenas em 9 volts. Isso sem falar no quão lindo esse pedal é. Olha que gráfico simplesmente maravilhoso. Essa libelo aqui, dando todo o charme e impressão dourada no fundo azul, que deixa muito claro em qual pedal ele foi baseado e presta sua homenagem ao CE2. E eu não posso esquecer o fato de que o Guilherme só trabalha com componentes de ponta. É um cara realmente muito criterioso e muito carinhoso com a construção de todos os pedais. Então isso aqui, meu querido, para você quebrar, você tem que ser um herói. Chega de falação e vamos aos exemplos de áudio. Mas antes, deixa eu te explicar a cadeia de sinal do vídeo. Eu vou usar duas guitarras diferentes. Toda vez que eu tiver com uma guitarra diferente no colo, eu vou colocar as informações dela na tela para vocês. No entanto, é importante saber que as duas estão equipadas com captação Seymour Duncan e que as duas estão equipadas com cordas Kurt Mangan. A Strato com corda 09 e a Arpia com corda 010. Das duas sai um cabo Santo Ângelo, Killswitch, e entra no Demoselle Chorus. Do Demoselle Chorus sai outro cabo Santo Ângelo, um cabo de 5 metros da série Vintage, e vai para frente do meu amplificador, que é um Plex de 50 watts misterioso, todo modificado, que em breve eu conto mais a vocês sobre ele. Do Plex sai um cabo de speaker da Santo Ângelo de 1,5 metro, se não me engano, entra no Reactive Load. E do Reactive Load sai um XLR Santo Ângelo para a minha interface de áudio, que é a Universal Audio Apollo Twin Mark II. Dentro dessa interface eu não estou simulando absolutamente nada. Ela é só uma interface de alta qualidade, e dentro do Main Stage eu estou usando o Speaker Mix Pro da Selection para fazer a minha simulação de alto-falante e microfone, e também estou usando um reverb nativo do próprio Main Stage, só para não deixar o som muito duro. Uma cadeia de sinal super simples para realmente evidenciar os sons do Demoselle Chorus. Espero que gostem. Tudo devidamente conectado? Esse é o som da minha guitarra, passando pelo Demoselle Chorus em True Bypass. Esse drive é proveniente do amplificador. O chorus não gera nenhum tipo de distorção. Então quando você ouve um som limpo, é porque eu toquei fraco ou limpei no volume da guitarra. Agora passando pelo Demoselle Chorus na frente do amplificador, com todos os nobs em meio-dia. Lindo som de chorus analógico. Já dá para ganhar a vida com ele tranquilamente, mas vamos ao que interessa, que são os diferentes sons que essa caixinha pode produzir. Para mim o botão mais importante é esse do meio aqui. É o botão de mix. Eu consigo ir de um som 100% sem chorus, é o meu som inafetado. E eu vou provar que ele está inafetado. Até um som 100% chorus, sem o meu sinal seco, que aí no caso ele vira um vibrato. Ou seja, eu posso usar esse knob para calibrar a quantidade de efeito que eu quero na minha cadeia de sinal. Eu posso querer um chorus bem sutil. Só para trazer um pouquinho de movimento para o meu som, eu posso colocar ele que nem eu coloquei no início. Posso trabalhar com o chorus mais exagerado. Ou trabalhar com o vibrato. É um som bem sissec, que eles chamam, né? É aquele enjoo de quem está num barco e o barco está mexendo, porque a desafinação da nota é em 100%. Cheio de personalidade. Se você quer algo nessa onda, mas mais sutil, é só diminuir um pouquinho a profundidade. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Por que não, né? Vou ter um som de vibrato que não é profundo, porém que se faz presente através da alta velocidade. Bela alternativa ao chorus, caso você não goste de chorus. Eu posso tornar ele um pouquinho mais sutil. Trazer só um pouquinho do meu som seco. Se eu voltar para a profundidade alta, com alta velocidade, e trouxer o meu mix para o meio, eu consigo um som de Leslie muito bonito. som de falsa caixa Leslie. Dá para trocar algumas coisas meio... Sei lá, Steve Ray Vaughn? Tchau, tchau. Muito interessante, né? Vamos agora para outro lado do espectro. Um chorus bem profundo, porém lento. E aí eu vou achar aquele som super clichê, anos 80, para beijilhados e sons limpos. Limpar um pouquinho o volume da guitarra. Posso deixar ele menos clichê, diminuindo o meu mix. Deixo um pouquinho só de mix, para trazer um pouquinho de movimento. ou de novo, posso pegar esse mesmo som e deixar ainda mais marcado. São super bonito, né? Ainda na onda do som bem exagerado, eu posso trazer ele para o lado mais extremo, né? Bastante chorus, com bastante velocidade e profundidade. Eu vou achar uma coisa que é excelente para camadas. Isso lá no fundo, com delay, fica um primor. Vou tirar um pouquinho só da profundidade, para não ficar tão desafinado lá. Quem pensou em Chris Cornell, quem pensou em South Garden, Black Hole Sun, está na referência correta. Agora vamos ver como é que ele se comporta num som distorcido. E para distorcer o som, eu só troquei de guitarra. Peguei um instrumento com humbuckers, mais saída para distorcer mais um amplificador. Está aqui o som com Demoselle Chorus em True Bypass. Todos os nobres em meio-dia. Lindo som, já dá para ganhar a vida, mas a gente pode refinar ele um pouquinho mais. Para essa onda de acordes arpejados e distorção, eu gosto de diminuir um pouquinho a velocidade, aumentar a profundidade e tirar só um pequeno do mix. O som fica assim. O coro tira o imediatismo da distorção, a agressividade, e traz um espalhamento do som, por falta de uma palavra melhor, que é muito interessante para acordes arpejados e distorcidos. Mas dá para ir no sentido oposto, aumentar a velocidade e tirar um som de Leslie super interessante com distorção. Então, para a galera que curte tocar em Jazz Fusion, uma coisa mais elaborada e precisa desse som de Leslie, O som está presente. Vamos trabalhar com o vibrato no som distorcido, de novo, para buscar algo um pouco diferente do clichê, para não ficar só nos sons padrão. Se o vibrato for um pouquinho mais lento e com mais profundidade desse jeito, eu consigo até fazer camadas para canções que precisam de uma guitarra mais etérea ao fundo, e essa ser a sua opção de modulação. Se colocar um delay e um shimmer, já sabe muito bem onde é que isso aqui é bem-vindo. Enfim, para esse tipo de som, a minha regulagem preferida ainda é essa, inspirada no Rush, no Dream Theater e em outras bandas que trabalham com acordes arpejados. Então, vamos lá. Esse vídeo é patrocinado pelo meu curso online Mestre dos Chimbos de Guitarra, um curso onde eu estou depositando os meus mais de 20 anos de experiência na música para te ajudar a achar o som ideal para você. Essa experiência inclui ser graduado em Engenharia de Áudio no Brasil ainda, ser formado com honras no Musicians Institute aqui em Los Angeles, tudo o que eu comprei, vendi, troquei e experimentei ao longo dos meus mais de 20 anos de carreira, e é claro, o infinito aprendizado que eu tive com o canal The Tone Busters. Tudo de maneira muito científica e direto ao ponto para ajudar você a tirar o som que você quer com o equipamento que você já tem. Para conferir o curso, é só você olhar a descrição do vídeo, tem um link tree lá, você pode ir para o meu site e, consequentemente, conferir o curso Mestre dos Chimbos de Guitarra. As minhas considerações sobre o Demoselle Chorus são as seguintes. Esse vídeo não é para quem não gosta de chorus. Inclusive, se você não gosta de chorus e está assistindo até agora, eu não sei o que você está fazendo aqui. No entanto, a maior parte de nós guitarristas, eu inclusive, gostamos de chorus. Então, se você gosta de chorus, não tem como você não pensar no CE2, um circuito clássico com um som que marcou a história do nosso instrumento, e pensar que a indústria nacional foi capaz de pegar esse formato e simplesmente dar aquele passinho à frente, subir aquele degrau que faltava para o pedal ficar perfeito, muito me alegra e muito me aquece o coração. O Guilherme simplesmente pensou em todos os detalhes que faltavam nesse circuito. O primeiro dele sendo o controle de mix, te permitindo ter mais controle sobre a profundidade do seu chorus, se você quer um efeito mais pronunciado ou um efeito mais sutil. O fato dele ter os jacks na parte superior te permite grudar ele nos outros pedaços do seu pedalboard, o que vai te ajudar a economizar muito espaço. Esse LED que pisca na velocidade do circuito é uma baita mão na roda. E aquele bypass da Bosch, que ninguém gosta, ele removeu e colocou um true bypass, que faz muito mais sentido nos pedalboards contemporâneos, muito mais do que aquele bypass com buffer, que enfim, não é legal, que não tem força para alimentar longas cadeias de cabos, e até mesmo se você colocar vários em sequência, ele rouba e muito do seu sinal. Isso aqui está muito mais alinhado com os padrões atuais. Enfim, o Guilherme fez o dever de casa, o fato dele ser guitarrista profissional ajuda, e não era de se esperar algo inferior a isso aqui. O Demosei Chorus é um baita pedal, e se você gosta do som clássico do CE2, e quer essas melhorias, olha com carinho esse pedal, porque ele tem a minha total recomendação. Para fim de transparência, eu acho muito importante deixar claro que o Guilherme me enviou esse pedal lá de Minas, aqui para a LA, como um presente. Eu não comprei o pedal, ele me foi dado, no entanto, esse review não é um review pago. Todas as opiniões que eu estou colocando aqui para frente, são as minhas opiniões genuínas. Se eu tivesse algo de ruim para falar do pedal, acredite, eu falaria. Então, só para deixar claro e ter total transparência com vocês, que esse pedal me foi dado, e na remessa com ele também veio o Constellation, que está aqui atrás, que vai ser o próximo pedal da Colateral a estrelar aqui no canal. Bem, pessoal, esse foi o demo e review do Demosei Chorus, da Colateral Effects, e eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Dessa forma, você não vai ficar de fora de absolutamente nada que eu tenho planejado para o canal. E vai por mim, você não vai querer ficar de fora de nada. Me diz nos comentários o que você achou sobre o Demosei Chorus. Qual foi o seu som predileto? Qual foi o som que você menos gostou? Quais as características do pedal que você achou matadoras? E quais que você achou triviais? Enfim, bota a boca no trombone, porque a nossa comunidade guitarrística ainda é muito tóxica, e a gente tem que desenvolver um diálogo saudável e educado. Então, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, porque além disso, você me ajuda a sempre elevar o nível de produção do canal. E por último, porém não menos importante, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, arroba Angie Ferreira Music, onde eu estou compartilhando muito do meu dia a dia aqui em LA. E quem me segue lá já sabia que o Demosei estava em minhas mãos há muito tempo, muito antes desse vídeo ir ao ar. Então, é uma ótima oportunidade de você acompanhar os bastidores do canal. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, até a próxima, e lembre-se sempre que música é para todos.